Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Oxygen Not Included na base dos Tapeados e no finalzinho do episódio passado apareceu aqui, vamos ver o que que é Carolzinha, 8 de Atlético ali Se veste mal, Carol É mancada colocar uma menina que se veste mal na base, tá começando a vir os duplicantes bons, vocês estão percebendo isso? 3 de escavação, 6 de construção Interessante, ruim não, viu? Mas 25 de decoração, esse aqui se veste bem O Talon se veste bem, mas a Carolzinha se veste mal pra caramba O que eu preciso atualmente na base? Deixa eu dar uma olhada aqui geral É, falta sementes aqui, então já tem que começar a tirar essas sementes que estão desse lado Dá pra plantar daquele lado lá De duplicante? O que que eu preciso atualmente? Tem que mais duplicantes pra entrega, né? Então eu vou pegar essa Carol aí Vou escolher essa Carol como duplicante, né? Pra ficar mais claro Deixa eu ver Pera aí A Ana Ela vai ter que ser a Persephone, né? Persephone vai ficar brava porque ela se veste mal Mas... Ela vai ajudar muito nossa base com esses 8 pontos de Atlético aí E ela ainda tem construção aumentada ainda É mole não Persephone Rapaz, como é que é o mesmo nome da Persephone? Como é que escreve? É assim, ó A peada Seja bem-vinda, Persephone Obrigado Ah não, eu acho que eu acento no E Também, né? Não ajuda, né, Persephone? É assim Seja bem-vinda Mulheres sempre nas bases Sempre Aê, Dudu Agora sim Agora o Dudu vai começar A estourar aí na agricultura E a Persephone Supri Vai ser nossa Nossa orelha seca aí Pra quem não conhece a gíria Orelha seca Tá, orelha seca é São Paulo aqui É É Pião de obra Ajudante geral Suprir Muito alto E armazenar em segundo Faz o que tem que ser feito aí, Carol Acho que eu vou colocar ela também um pouquinho em Corte à vida Ela entrega areia e tal Ela é boa de limpeza Ela é boa de limpeza É assim Ó Ela já faz nas entregas Acho que eu não dei chapéu pra ela Ela vai ser encanadora Já vou meter ela como encanadora Ó Deu bom aqui Deu bom Deixa eu ver aqui Gás Deu ótimo Mano, tá perfeito Não preciso mais de dióxido de carbono aqui mesmo Já posso desconstruir a saída de gás aqui Já era Tá Daqui esse dióxido de carbono não sai mais Aí no Terra poluída aqui Da onde, mano? Tá Não tá chegando água ainda aí, Mauro Ô, Dudu Já vai chegar A pesquisa já tá sendo feita, acredito eu Já Agora vamos começar a mexer com os quartos, né? Eu acho que eu tenho que descer essa bomba a 1 de altura Porque os quartos Vou puxar assim, ó Os quartos assim 11 duplicantes 2, 4, 6, 8, 10, 11 camas Beleza Eu já poderia fazer aqui Pra puxar a comida lá pra baixo, né? Coloco uma saídinha Desse lado aqui Um carregador de transporte Aqui Conecto aqui Brilho transportador Pra cá Carregando comestíveis Menos Parra de lama Ó, Mauro Os caras Os caras estão de sacane... Ah não, já chegou a água Já Aí, boa Então Essa bomba aqui Já era Aí, consegui misturar Toda a água poluída Num lugar só Comida tá ok Beleza Estamos estabilizados Você vai cozinhar Tudo que tiver disponível Pra cozinhar Pronto Prioridade Sobe também Tá, eu preciso descer Isso aqui Um bloco Estão divididinho Já em duas rotinas Posso colocar oito duplicantes Na rotina superior Mas vou deixar mais dividido Assim mesmo Painel solar E quartos, né Nesse episódio aqui Seria interessante já Cozinha tá pronta Eu tenho que remover Colocar essa bombinha aqui Prioridade nove Tá faltando água Por enquanto Tudo ok com os cabos É dois setecentos Total de carga aí Mas Bateria cheias Vamos ir atrás do vidro Enquanto isso Mas eu preciso Entrar aqui Tá, água aqui Tem que escoar Pro lado de lá Agora os quartos Aqui em cima Se eu começar do meio Vai ficar com duas portas Se eu começar pelo meio Se eu fizer assim Eu sou obrigado A pôr duas portas aqui Eu acho que Fica meio estranho Eu já usei muito isso Fica Fica Esteticamente legal Acho que eu vou começar Ao contrário Vou começar com o quarto Vindo daqui Porta Espaço Dois Quatro Seis Dois Quatro Seis Tá vindo umas decoração aí Renato Tá chegando Já posso fazer os bloquinhos Já no meio Já pro Renato Começar a brincar Não vai ficar Aquelas esculturas Maravilhosas E aí Três Quatro De altura E a gente vai ter que dar uma abusada Dos vasos suspensos Porque caniços Vocês estão ligados Dá pra fazer de vidro Será que o vidro eu vou Não Não dá pra fazer de vidro É mancada fazer de vidro agora Deixa mais pra frente Aqui Mas o cobalto vai Com uma velocidade Nunca dantes vista Sobrou um espaço no meio Pra eu fazer qualquer coisa Um quatro Tamanho Dá pra pôr até Sei lá Uma cafeteira Opa Só não pesquisei ainda Mas acho que dava Pra pôr uma cafeteira Fazer alguma coisa Aqui Sei lá Depois eu vejo O que eu ponho aqui no meio Mas dá pra fazer Alguma coisa legal Talvez Um, dois, três Não Só tem quatro Dá pra colocar Eu posso diminuir O quarto um de tamanho E colocar o Túnel de vento Né De quatro Vai ficar seis É, vai ficar estranho também Tá bom Depois a gente vê isso Beleza A água tá indo Pra onde tem que ir Preciso começar a produzir Fertilizante E do fertilizante Eu vou tirar O gás natural Né A estação de fertilizante Ela não entra Em sob pressão Então ela continua Produzindo Infinitamente O gás natural Ela não para Tá Pode tá com Nove, 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 nove De pressão Ela continua soltando As dez graminhas De gás natural E eu posso talvez Usar esse gás natural Pra Cozinhar O problema É de fato um problema É que Duplicantes sem traje Eles ficam entrando lá E vão ficar estourando Os tínquanos O tínquano estourado É um debuff Bem chatinho De trabalhar com ele Porque ele tem um tempo Muito grande Pra desativar Aqui é pra jogar Tudo que for comestível Menos a barra de lama O Dudu já tá fazendo A parte dele Já 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 Eu vou fazer o seguinte Eu vou trabalhar Desse lado Aqui Ou eu posso ir lá Pro fundão Colar no neutrônio Já que eu tô abrindo Aqui Colar aqui no fundo No neutrônio Epinar Estetizador de fertilizante Acostado no neutrônio Lá no canto Como é que tá a pesquisa? Faz lá Ih, eu não coloquei o Renato Pra decorar, mano Brabíssimo, Renato Decorador Vai ligar aqui Hum Eu não acho que eu vá Trabalhar aqui nesse meio Com alguma coisa Muito importante Então eu vou deixar aqui Por enquanto Dessa maneira Tem um ovo de Não, é uma semente Dois, quatro, seis, oito, dez Doze duplicantes Aqui já cabe Então eu posso ainda pegar Mais um Que do jeito que tá o layout Aqui por enquanto Dá pra manter Ainda posso fazer Mais uma sequência aqui E ocupar vinte e quatro Duplicantes Até eu ter a cama Própria pra isso, né? Vamos lá Ciência, ciência E a Ciência e atlético Não Não, não, não Oxilito Deveria, na verdade Pegar alguma dessas Pocinhas que tem por aí Já começar a estocar O oxilito, né? Pocinha nada Vou jogar o oxilito Lá embaixo Dentro da água poluída Tô nem aí Porque a gente vai precisar Dele depois Até que eu vou fazer Fertilizante, mas Eu vou pegar uma área Tipo Deixa eu ver Bloco comum Eu vou descer Mais ou menos Dois, quatro Aqui Se eu colocar uma escadinha Aqui Eu acho que o gás natural Ele vai descer Acho que ele não passa daqui Um, dois, três Quatro de altura Assim Fazer uma armadilha Aqui pro gás natural Aqui no cantinho Aqui Não vai atrapalhar ninguém Assim Trocinhas de malha Quanto eu tenho de fertilizante Vamos utilizar já aqui Fertilizante Limba 850 quilos Ok Ainda tenho o suficiente Ainda pra manter aqui Por enquanto Eu tenho que trazer pra cá Água poluída Na verdade aqui Eu vou por prioridade 8 Prioridade 9 Aqui no quarto Antes vamos pro quarto Já E aí Renato Você já foi melhor Nessas esculturas aí Tá de sacanagem É verdade Construir os vasos Antes de ter o O teto Ficar bugado Secar esse chão Perfeito Aí eu posso abrir aqui E o próximo A altura do quarto 3 4 Esse aqui Não vou ter metal O suficiente pra isso Não cobalto Não vou ter cobalto O suficiente pra isso Metal tem Cobre aqui Se eu quiser pegar Esse cobre Tem cobre lá em cima Tem ferro Tem mais minério De cobre aqui Posso abrir Essa área aqui E buscar esse minério De cobre Que é bastante Tem alga também Nem sabia que tinha alga Tem alga aqui Nesse bioma Isso não é um bioma Isso eu acho que é Uma formação Porque tem rocha máfica É um negócio específico Isso aqui Deve ser um Um pó Deve ser um pó Pela formação dele Deve ser um pó Isso aqui deve ser formado Dessa maneira sempre Eu tenho que trazer Água poluída Pra estação de fertilizante Se eu Puxasse Uma prioridade Da água poluída Do banheiro Direto pra produção De fertilizante Até encher o cano Como é que eu posso fazer Isso eu posso Pôr uma ponte Aqui Se eu colocar Uma ponte Aqui eu peço A prioridade Do cano Assim E assim E assim Aqui eu posso Colocar mais Um armazenador Talvez Depois eu troque Aqui por um bloco Pra construir Uma quantidade Quantidade A quantidade certa De O que vai me prejudicar Aqui O dióxido de carbono Só que eu posso filtrar Não vai ser de fato Um problema Dá pra fazer um filtro Tirar isso aqui Eu consigo pegar Isso aqui Pegar esses dois Porque a areia Vai cair Pôr de bola Como é que tá Os quartos Agora sim Nós estamos chegando Num acordo O que não tá legal É essa temperatura Vocês podem ver Que eu tô evitando Plantar desse lado Aqui né Vocês perceberam Que eu tô plantando Aqui né Já vira o macete Já né Porque Não é aqui É aqui Essa aqui tem 42 Essa aqui tem 60 Vou juntar o 2 Dá mais de 100 Se eu remover Esse canto aqui E abrir aqui É se eu abrir aqui Eu vou perder Esse lado aqui Mano Tanto faz Ter duas estações Vai dar na mesma Dá na mesma Faz sentido Colocar o tamanho máximo Da sala Não vai fazer diferença O tamanho máximo Da sala Desce bônus Mas não dá não Aqui tá tudo limpo Então Este bloco Ixi Maria É verdade Eu tenho que escavar O cobre Tem bastante cobre Não tem pouco Não Aqui ele só tá Espalhado Olha o tanto Que tem Os duplicantes Já alcançam Bastante cobre Vacilando Já era pra ter liberado Esse cobre faz tempo Tem muito metal Tá em volta É o cobalto Que é bem limitado Mesmo Ô Gabriel Você não construiu Aqui Mano Olha os dois operadores Operando Não Renato Não é operador Tá mandando aí Renato Que xerido Aí 6 toneladas 1, 2, 3, 4 É por enquanto Eu não quero abrir Essa área Aqui Dessa água Aqui Eu vou jogar Ela mais pra lá Vou entrar aqui Vou escoar Essa água Pra cá Acima dessa neve Aqui Porque o que eu quero Eu quero Remover Blocos aqui Estruturas de fundo Isso Aqui eu também quero remover Então eu tenho que entrar Por aqui Só preparando o terreno Isso aqui sai também Abre aqui Sai também Tô no hidrogênio Aí né Seu vagabundo Peguei você no flagra Comendo meu Comendo meu Minério de cobre Ah tá É que o cobre Ah tá Eu não traduzi ainda Electro Eu não sei porque Eles põem isso no jogo Não dá pra fazer Mano Electro É debug Não sei Sei lá Uma mil calorias Eu acho que já dá pra parar De fazer barra de lama Vou parar Eu acho que deu já Não é pra todo mundo Estruturas Vai fora Vai fora Vai fora Vai fora Tá E aí o material Que vai sair daqui Desfertilizante Posso usar trilhos Transportadores Posso Sei lá Tem um monte de coisa Que eu posso fazer Bastante enxofre Já também Escavado Eu já poderia começar A fazer uma plantação De grub fruit É Deixa eu ver aqui Ah Ótimo Um médico Mais outro médico Não Só se fosse um duplicante Muito bom Em pecuária No caso Eu acho que Eu não tenho ainda Eu deveria ter Frir marabese Marabese também cozinha Mas ele foi Rebaixado Renato já vai melhorar O feeling artístico dele E Tenho mais dois Ciência aqui Mesmo sem Fazer nada ainda Vamos pegar É Preciso do pecuarista Né O pecuarista Nasceu um Grubi Grubi O aço Tá meio inútil No jogo atualmente Né Dei sacanagem Isso Eu acho Ok Sabe O aço Era tão importante No jogo E tipo Vamos ver Quando sair A próxima atualização Né Tá Durante essa série Aqui vão acontecer Várias atualizações Do jogo Tá Não esqueçam Que tá Em desenvolvimento É o que eu falei Eu esperava muito mais Do lançamento Da DLC Mas eles fizeram A mesma coisa Que fizeram Quando o jogo Saiu do Alfa Do Do beta Fizeram a mesma coisa Lançou do jeito Que tava mesmo E depois foram melhorando Deu certo Funcionou Mas A gente fica Aquele sentimento De Por que Não lançou Com tudo Com tudo Na mão Eu acredito Piamente Que a desculpa Da pandemia Já não funciona Mais Eu sou Desse time Que Não dá Mais pra Botar a culpa Na pandemia Já faz Um ano Já O pessoal Já se adequou Já Já tá Adequado Todo mundo Já se adequou Já Todo mundo Já se acostumou Com esse bagulho Já Não dá mais Pra Deixa eu ver Que eu vou pesquisar Aqui agora Acho que agora Não importa muito Não Importa sim Vamos ver Desce aqui Eu terminei a pesquisa Então agora Eu posso fazer O bloco de mármore Que vai ficar E E E E E E aqui Vou colocar os vazinhos Vou colocar assim Depois ainda Cabe um quadro No meio Legal Enquanto não tem Quadro Renato vai ao delírio Pronto Aqui Abre isso aqui Vou olhar nas minhas prioridades Que eu tô achando alguma coisa errada aqui Pera aí Não tem um construtor só Tenho? Ó o Gabriel Eu tenho dois escavadores É verdade Preciso de mais um construtor Tá certo O próximo duplicante Pode ser tanto O pecuarista Quanto o construtor Preciso de mais um construtor Preciso de alguém pra ajudar A escavação Tá bem de boa Sintetizador Eu vou colocar Água poluída Vai chegar pelo cano Ok Tem que entrar terra E mais o que mesmo Que entra Fosforito Não é? Inar Sintetizador Fosforito Eu tenho fosforito? 6 toneladas Não sei da onde Acho que vem aqui no início É, vem no início Vem no bioma inicial Tá certo Se parar de produzir a barra de lama Se deu bom Parece que sim Parece que deu bom Ok, esse episódio aqui foi mais pra acertar a parte dos quartos, né? Vamos finalizar aqui os quartos antes de terminar o episódio Pra não ficar um negócio chato Podia também melhorar agora que o Renato melhorou a decoração Podia dar uma melhorada nessas esculturas Porque ficaram que ficaram muito ruim, né? Porque ficaram muito ruim, né? Porque ficaram muito ruim, né? Essas aqui são muito feias Os quadros de decoração baixa, né? Quando os duplicantes tem a decoração baixa Até que passa, né? Mas essas esculturas são bem zoadas Pode sedimentar não Pô, granito Eu tava fazendo ainda com o material errado Granito Falta uma Aí, ó Tá vendo? Já tá melhorando Isso aqui já deve ser a sua altura Falta Ah, estrutura de recriação Ô, Marcelo Peraí, tem que trocar isso aqui por um Ninguém viu Tá tranquilo Pronto, pronto, pronto Aí, Renato Pronto Então, o que eu tenho pra colocar aqui? Eu tenho 12 desse Millon Ballon 3 Folha Feliz Tranquil Toe Seed Então, vamos lá Plantar 4 Millon Ballon Malon, Millon, Millon Como é que é o nome dessa paga? Millon, Millon Seed Millon Mallon, né? E aí, aqui Criar E aí, no meio, eu coloco Folha Feliz Vai faltar uma Já já eu acho outra Pronto Panta aí Restaurante Restaurante Perfeito Comida bem armazenada Cadê o Dudu? Tá tudo pronto pra colheita Dudu? Ele tá no horário dele de descanso Mas também é sacanagem, cara Não pode nem descansar, né? Bom, beleza Tá finalizado Os quartos Pelo menos o começo aqui dos quartos, né? A gente se vê no próximo episódio Comida já ficou ok agora Aparentemente já não vou ter mais problema nenhum com comida Já vou começar a produzir no próximo episódio Já meu sintetizador de fertilizante Começar a ir atrás do vidro E vamos já começar a produção No próximo episódio de Energia solar Provavelmente E aí já podemos ir pro próximo Pro próximo asteroide, né? Já pode começar a preparar a próxima base lá Doze duplicantes aqui Tá bom Tá bom Porque eu vou dobrar Esse quarto aqui em cima Eu vou repetir Infelizmente a gente não tem o blueprint, né? Mas eu vou repetir Esse quarto ali em cima Como assim? Temperatura corporal, mano? A semente, né? Tá zoada a temperatura É de 20 a 50 Ixi, aqui tá muito frio Esse quarto aqui Tá muito frio ainda Mas depois a gente ajusta isso Beleza? Então A gente se vê no próximo episódio Comida de sobra Quartos ok A gente se vê lá Valeu e Falou Música 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho